Oi, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vindo ao nosso canal. Essa é a TV Saúde Quantum, que é um programa semanal onde eu respondo perguntas aqui no nosso canal sobre física quântica, sobre epigenética, neurociência, autoconhecimento, espiritualidade, cura, curas naturais. Então é muito amplo, é um programa voltado para o autoconhecimento, para o empoderamento pessoal, para despertar em você a capacidade de reaprender, de desaprender e de reaprender, como sugere o futurista Alvin Toffoli. Hoje eu vou responder uma pergunta muito interessante, uma pergunta que certamente vai atrair o interesse de muitas pessoas e também a minha ideia é tirar dúvidas sobre essa questão. Então a pergunta de hoje é do Tiago Moura. Então o Tiago Moura pergunta o seguinte, professor, como quebrar os paradigmas? Como quebrar os paradigmas? Bom, o que é o paradigma? Então o paradigma está associado, é uma palavra que vem do grego e está relacionada a uma ideia de modelo, de padrão, de um padrão social. Um paradigma surge para responder questionamentos, para trazer soluções a algum problema humano, algum problema social, algum problema planetário e ele norteia o comportamento das pessoas, ele norteia as ideias das pessoas, ele norteia os hábitos das pessoas. Então, por exemplo, nós temos o paradigma clássico que vem com a física newtoniana, que traz a ideia de que nós vivemos num mundo material e que tudo é matéria. A própria consciência emerge da matéria. Então isso perdurou durante em torno de 300 anos, foi o que dominou praticamente a visão do mundo, uma visão materialista e mecanicista do mundo. Então a lógica de Newton, ali também com Descartes, é que o corpo humano funcionava mais ou menos como uma máquina. O universo tinha um comportamento similar a uma máquina. Foi com a chegada da física moderna, física quântica e relativística, que veio se compreender a dimensão, as dimensões invisíveis da realidade. Vem se compreender, por exemplo, que no interior do átomo não tem matéria. 99,999999% é imaterial. E que nós, na verdade, seres humanos, somos energia, somos vibração, e que vibramos em frequências específicas e que carregamos informações específicas. Então aí você entra num outro território, uma outra forma de conceber a realidade, onde na física newtoniana, por exemplo, a realidade estava pronta, o papel do cientista era interpretá-la e não interferir na realidade. Na visão quântica do mundo, na verdade, nós somos co-criadores dessa realidade. Ou seja, nós só vemos aquilo que nós estamos preparados para ver. Nós sabemos aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós não acreditamos, aquilo que nós não estamos, que não faz parte do nosso software. É simplesmente você olha, mas não enxerga. Então, a realidade que está fora, ela passa a ser uma projeção do seu mundo interior. Ou seja, nós não somos reféns no mundo exterior. Nós somos co-criadores desse mundo e nós somos co-participantes da realidade que a gente está vendo. E aí, por isso, dentro do paradigma quântico, a visão do mundo é uma visão de construção, de construção contínua, e de que as coisas estão passando de maneira transitória. Tudo está mudando, tudo é um processo evolutivo. Nosso próprio corpo, a cada segundo, 100 milhões de células morrem, 100 milhões de células nascem, nós somos seres mutantes. Em um ano, os átomos do nosso corpo, praticamente 98% já são diferentes. Então, é uma outra lógica de realidade. Então, os paradigmas são modelos mentais. Então, o que você precisa entender é qual é o modelo mental que está orientando a sua vida. E qual é o modelo mental que você está, digamos assim, vislumbrando fazer uma transição. Porque os paradigmas, eles estão associados a estruturas de crença. Eles são modelos mentais. Então, o Max Planck, ele costumava dizer que os paradigmas mudam não é porque os cientistas, dentro da visão científica, um paradigma científico, eles mudam não é porque os cientistas se abrem para o novo, porque normalmente há uma resistência muito grande à mudança dos paradigmas. Ele dizia que as pessoas, na verdade, os paradigmas mudam porque aquelas pessoas que estavam muito apegadas, elas, em um momento, elas vão morrer. E as novas gerações vão chegar para trazer o novo. Então, é muito importante que você, tendo essa percepção, você possa se abrir. Você não precise se apegar tanto às suas verdades consideradas absolutas porque as coisas estão em movimento. Quanto antes você se abrir para essa possibilidade, melhor. Eu, inclusive, fiz um vídeo do Minuto Quântico, recentemente, nas mídias sociais, onde eu falava do futurologo Alvin Toffoli, que dizia que os analfabetos do futuro não são aqueles que não vão saber ler ou escrever, mas sim aqueles que se recusam a aprender, a reaprender, aprender de novo. Eu sugiro, inclusive, a desaprender. Então, desse paradigma que nós estamos trabalhando é o paradigma evolutivo. É o paradigma onde você tem essa consciência de que as coisas estão em movimento e que você faz parte da criação dele. É um mundo onde tudo é energia, onde tudo vibra, em frequências específicas e que carrega informação. E esse paradigma, o paradigma quântico, ele vem exatamente para ir além do paradigma antigo. Então, necessariamente, a gente não precisa destruir um paradigma antigo. Nós podemos levar ele para um outro nível. Porque, por exemplo, a mecânica newtoniana tem uma importância para as baixas velocidades, para uma certa compreensão do mundo. Só que ela é limitada. Então, é como se a zona de conforto, ela necessariamente não precisa ser destruída. Ela precisa ser ampliada. Porque, de repente, você chegou até ali e aquilo possibilitou determinadas conquistas mas aquilo agora não serve mais para ir além. Então, necessariamente, você não precisa destruir um outro, um velho paradigma. Mas você precisa levar ele para as alturas. Você leva ele para uma outra dimensão porque, em alguns aspectos, ele pode estar antiquado. Ele pode não servir mais. Por exemplo, o paradigma biomédico da doença é um paradigma extremamente superado. No entanto, tem muitas pessoas que vivem nessa dependência de medicamento químico, porque vivem no paradigma do medo. Então, nós estamos convidando as pessoas para o paradigma do empoderamento, onde elas possam ter um diálogo interno mais favorável, onde elas possam acessar novas possibilidades. Ou seja, elas possam compreender aquele processo que levaram elas até ali. No entanto, existem novas possibilidades de elas acessarem dentro delas a cura, a autocura, dentro delas e na natureza. e também reconhecer a doença, não algo que você tem que combater, mas algo que você tem que aprender com ela. Então, o novo paradigma, ele vai se estruturar a partir do momento que uma massa crítica de pessoas começam a acreditar, começam a pôr em prática. Então, há 20 anos atrás, quando eu falava de física quântica, eu não tinha quase quem conversar. Recentemente, eu fui convidado para dar uma consultoria a Carmen Dias na novela das seis da Globo. Eu estou dando uma consultoria para ela, porque a novela é uma novela que trabalha essa questão da espiritualidade, de reencarnação, e tem, ela entrou com um papel onde ela é uma pessoa que estuda física quântica. Então, ela quis, a mãe dela segue o meu trabalho, ela quis se apropriar desse conhecimento e eu venho dando aulas para ela no sentido de trazer para ela esse novo paradigma. Então, veja que há algo que há 20 anos atrás eu não tinha com quem conversar, eu fui um dos pioneiros do Brasil nesse trabalho, realizei grandes congressos internacionais, mas no início era complicado e hoje você tem uma novela da TV Globo falando de física quântica porque simplesmente não dá mais, tem muitas pessoas falando sobre isso, tem muitas pessoas passando por transformações, então eu diria que o paradigma quântica é o paradigma emergente, que ele não vem necessariamente para negar o velho paradigma, ele vem para ampliar, ele vem para trazer novas possibilidades e fazer com que nós olhemos para o mundo, não como vítimas do mundo, mas como co-criadores dele a partir das nossas escolhas e as nossas escolhas fazem parte das nossas crenças, das nossas percepções, das nossas atitudes e dessa forma nós podemos modelar novas experiências e nós poderemos plantar novas sementes para que esse paradigma emergente possa tocar o coração e levar transformação cura empoderamento para cada vez mais pessoas para que o mundo possa ser um mundo conectado a essa dimensão da transformação, da interconexão, da interdependência entre todas as coisas. se você gostou, deixe aí a sua curtida, é muito importante, lembrando que sempre que você acompanha algum programa, lembre de curtir, porque é assim que você contribui para que esse conteúdo seja visto por mais pessoas. Se tiver uma pergunta, deixe aí, deixe o seu comentário, é sempre muito importante, a gente, eu leio todos os comentários, porque é esse feedback que permite que a gente esteja aperfeiçoando o nosso trabalho. E lembre de se inscrever, lembre que tem um sininho aí, você clicando no sininho, você poderá receber todos os nossos conteúdos. Eu tenho quatro publicações semanais no YouTube, sempre com conteúdos voltados para trazer empoderamento, trazer clareza mental, trazer conteúdos que levem você, contribuam você para ser a sua melhor versão. Um grande abraço, aguardo aqui, você na próxima semana.